E aí rapaziada, Juninho Drift aí, no Domingo Quente, só no Zerim, ô caralho, ó, fica de boa rapaz, ó, Rornetão, no Zerim, aí sim, ó, sou louco pra aprender, véi. Isso é o bicho mesmo, hein, véi. Mano, que tranco de caralho, véi. Sai da frente, Igor, sai da frente, Igor. Ó, Matheus. Aí, o Juninho de novo aí, ó. Esse vídeo vê-se só de... só dele, só. Quem é de Londrina conhece ele já? Sabe que o bicho é foda, véi. Ó. Caramba. A minha, daqui a pouco eu vou depenar tudo aí a traseira, fazer um vídeo já tentando raspar o banco aí pra vocês. Vou tentar, mano, não vou prometer, não. Oi? Olha lá o filho dele. É, o Matheus. Ó o Matheuszinho também aí, ó. Fio dele, véi, tem pra quem puxar, né? É. 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 Tá bom, tá bom. Então é isso aí, rapaziada. É esse vídeo por aqui. Esse vídeo foi só deles mesmo e é nóis. Até o próximo vídeo. Ó. A gente.